Você quer aprender como fazer lindas caixas decorativas em madeira para decorar, presentear ou vender? Então eu tenho um convite especial para você! Eu vou realizar um curso gratuito onde eu vou te ensinar como começar no artesanato em madeira de forma simples e prática. E você é a minha convidada especial! Você vai aprender o que é o artesanato em madeira, quais são os materiais e acessórios mais usados, como iniciar um projeto e como fazer uma linda peça gratidão em scrap decor e também com pintura em resina para agregar ainda mais no seu trabalho. Eu também vou te dar de presente uma postilha em PDF com o passo a passo detalhado para você colecionar e praticar sempre que quiser. O curso é 100% online gratuito, mas você precisa fazer a sua inscrição para garantir a sua vaga. Clique em Saiba Mais e faça a sua inscrição gratuitamente. Estou te esperando para fazer muito artesanato em madeira e não se esqueça nunca que artesanato é vida!